O que é que você percebeu? A 게stação de warrenetGamer O que é que você percebeu? A 게stação de warrenetGamer A que você percebeu? Pessoal estamos de volta para mais um Gameplay Na plataforma do Hearthstone E vamos soltar pausa Estamos aqui para testar a Valira O O Oktay O aralto da luz Por isso que não é uma Gameplay nem pra farmar É melhor abrir o olho A intenção é apenas Eu vou equipar essa mão Eu acho que eu vou tirar o Ogro Exatamente Então a intenção aqui não é Farmar Tanto que nenhuma das missões tem a ver Com o Paladino Aliás, com o Ladino Que é o caso da Valeria A intenção aqui é Colocar em campo a Valeria Nefaste Se eu conseguir ganhar Não sei nem como Mas Segundo O meu inscrito Merle Abraço pro Merle Foi Pelo menos iniciando Uma aventura A aventura do cavalo Não tô lembrado o nome da aventura Cavaleiro do Trono Gelado Uma coisa assim Cavaleiro do Trono Gelado Não lembro o nome Então é isso aí pessoal, vamos começando aqui Já passou uns dois turnos Coloquei o meu acólico Vou bater nessa bichinha chata Que tinha escudo divino Eu tive que quebrar o escudo divino dela Pra matar ela depois Vamos lá Estamos contra o Uther E o nome do cara que tá Jogando com ele é o Dying Heaven Vamos lá Comprei uma carta porque ele bateu no meu acólico Comprei uma carta no escrito Comprei uma carta no escudo divino Coloquei o nosso Tazingo Pra ele proteger o nosso acólico da dor Agora o ruim é que se eu bater no acólico da dor Eu vou bater no... Batendo o herói dele mesmo Porque ele vai ter que bater no nosso... Tazingo E vai morrer, né? Basicamente, a não ser que ele consiga fazer alguma coisa aí pra não morrer agora. E ele conseguiu fazer alguma coisa, né? Ele colocou um escudo aí pra proteger ele da primeira pancada e ele não morreu logo de cara. Vamos lá, viu? O que eu vou fazer aqui? Quinto turno. Eu acho que eu vou jogar uma traição. Eu acho que a melhor opção é a traição. Eu acho que eu poderia ter colocado a traição logo. É porque a mão tá cheia, quando a mão tá cheia. Vocês estão vendo que agora eu tô botando o áudio depois. Só continuando o que eu fiz no vídeo passado. Eu tô gravando o vídeo antes, colocando o áudio depois. Usei essa carta que causa dois de dano a um... Essa é, cara! Um lacaio ainda não ferido. E usei logo pra matar... Manso vazio. Porque se não bater, se ele ia bater... Se bater, sei lá, ele podia aumentar. Fazer alguma jogada. Consegui causar mais um dano nele. Com meu malabarista. Tu não passarás. Botou esse bicho aqui em 0-4. E ele conseguiu, com essa marcha de berço dos reis, aumentar pra 4-8. Complicar a nossa vida. Mas eu tenho um assassinar ali na mão. Vou usar o assassinar com certeza. Vou poder causar bater 7 no... É pra doer. No herói dele. No herói dele. No herói dele. No herói dele. Ele vai a 21. Ainda tô com traição na mão. Tô com a narja imperial. Tô com essa mecânica dos dragões. Eu vou usar essa arma aí pra matar o nosso malabarista. E eu não poder causar esse dano extra. Quando entra um outro lacaio, né? Aqui eu vou tentar fazer o combo, né? É pra doer. Não queria morrer logo, né? Eu acho que aqui... Bater com tudo. Mas eu acho... Que eu deveria... Não, é porque só são 5, né? É, não tem como usar mesmo, não. Não tinha como fazer o combo pra entrar com a minha química. Que aí ela aumentaria mais 4, mais 4. Entrei com tudo que podia, né? Pra usar todas as manas. Se ele não tiver algo que cause dano em massa... Se livrou logo da minha narja. Porque sabe que a minha narja mata qualquer coisa, né? Carro do veneno. E o que que eu vai fazer? Concedeu mais 2 no ataque. Aí esse lacaiozinho só pra matar... Aí o meu lacaio ali. Não lembro o nome dela. Daquele lacaio que... Dá mais um, mais um, a outro lacaio. Vou usar esse assassinar com certeza nesse lacaio 5 barra 6, eu acho. Ou posso também... Como eu tô com o Conde de Mana... Posso dar o Traição. Pelo menos ele mata logo o vizinho. Ah, serve pra dar o combo aí, mas eu acho melhor usar o assassinar logo. Agora eu posso usar o assassinar. É... Usar o assassinar. Eu poderia também ter usado essa entrada da química. Colocado... A R5 barra 5 e R6 né? Eu acho que não... Não dava pra fazer a jogada que eu tava pensando aqui não. Vai restaurar a vida, é 4. Você precisa de uma bênção? Não. É muito chato esse bicho que fica dando o escudo. Apresentando-me para o serviço. Tenho que bater nela ali pra quebrar logo esse escudo né? Não. Quebrou o escudo, matei um. Ficaram dois. Eu acho que eu fiz besteira ali. Era pra ter entrado com aquela que dá mais 4, mais 4. E aí depois de entrar ela batia naquele ali. Batia nesse de 2, 2. Tinha sido melhor eu acho. De qualquer jeito eu deixei essa bem... Ah não, não causa mais 4, mais 4. Mais 4 só. De ataque. Ah é, precisava que era mais 4 de vida e mais 4 de ataque. Tava exagerando, tava superestimando essa nossa química. Viu? Eu achava que era mais 4 de vida e mais 4 de ataque. É mais 4 de ataque só. E ele vai e coloca um Yessera. É muito forte essa carta, mas... É complicado agora. Porque eu tô bem perto de ganhar a partida já, né? E o Yessera é bom de vida, mas ele bate pouco. E eu tô com muita vida ainda, né? Deixe que a dor... Eu acho que eu vou colocar aqui o nosso recrutador. Não, eu vou comprar 4 cartas. Comprei a Valira nefasta. Não sei se eu vou conseguir colocar ela, porque eu acho que eu vou ganhar na terra antes disso. Aí já vou causar 10 de dano. E se ele não tiver alguma coisa pra limpar a mesa, meu amigo morreu. Próximo turno já era. Não vai ter o tempo nem de entrar com a Valira nefasta. Só poderia entrar no próximo turno com ela. Eu não gosto muito desse poderói que dá Valira nefasta. Vocês vão ver, eu depois eu comento mais. Ele já tá desistindo, ó. E o mundo estremece. Ó o que que vai fazer? Jogar essa casa assim, cuidando a todos os personagens, inclusive ele. E ele tava com pouca vida, ou seja, foi tipo um suicídio. É isso aí, pessoal, mais uma victory. Estamos nesse nível Jubalta nobre. Vamos lá para a próxima partida, então. Voltando aqui, pessoal, agora... Estamos contra o Hexar. E o jogador, o Mununes. É melhor abrir o olho. Mununes? Pode ser até brasileiro, né? Mununes. Pode ser em português. Eu vou tirar a disparada. Apesar de ser uma carta boa, o custo dela é muito alto, não faz muito sentido esse barulhinho aí. Aconteceu, acho que na hora do jogo mesmo. Barulhinho do WhatsApp, atrapalhando a gente. Vamos lá, não fiz nada, passei. Ele também não fez nada, passou. Agora vou colocar o nosso Malabarista. Quando a gente coloca o Malabarista, o cara lá do lado da doida, porque ele não quer esse danozinho de toda a vida entra um lacaio e ele leva um de dano, ele ou os lacaios dele. Aí o cara, se ele puder, ele já mata logo, né? Seja com o feitiço, seja com algum lacaio que dá dano. Aí ele encontrou esse garra-ataque. Que ele coloca um lince na mão dele. Todos os dois com rapidez, ou seja, eles podem atacar no turno que eles vêm. É equivalente ao recheio no médico, só que se eu não me engano, a rapidez, a diferença é que só pode atacar no... O lacaio, não pode atacar no personagem ainda, no herói do oponente. Bati, né? Girar, vamos bati. Olha aí a valerá nefasta. Eu não gosto dessa carta aí que ele coloca, Reflexão Sombria, porque ele gera tipo uma carta extra da carta que você jogar primeiro. E normalmente, quer dizer, normalmente não. E às vezes você tem uma carta ruim, uma carta que você precisa usar logo e nem é muito boa. E ele sempre faz uma cópia da primeira carta que você joga. Às vezes a carta tem um custo alto, você não pode pagar o custo dela de novo. E aí acaba atrapalhando também. Por exemplo, se você jogar uma carta de custo 6, ou acima de 6, você só tem 10 manos, não pode pagar o custo dela de novo. Isso é ruim. Ele colocou o garra-ataque, aí... Colocou esse machado. Vou atacar com os dois bichinhos, meu Tazingo. Deixar ele com pouca vida. Eu pensei que ele ia usar esse machado aí pra bater também meu Tazingo, mas ele deixou passar, quer ver? Passou o turno. Comprei o Tazingo, eu vou atrasar a vida dele, né? Eu só não coloquei o Abominação, porque o Abominação tem aquele defeitozinho, né? Que quando ele morre, ele causa dor de dano a todos os personagens, inclusive os nossos Lacaios. E isso a pessoa pode pegar e se utilizar. Eu andei pensando nesse caso aí. Por exemplo, ele dá dano nele de propósito, antes pra ele dar dano nos meus outros Lacaios. E só depois ele ataca o Lacaios pra completar os civis, digamos assim. Agora essa flechada dupla é chata demais. Vamos lá. Não faz sentido eu colocar o Abominação, eu acho. Ele tinha colocado um segredo. Esse segredo de causar dois de dano ao inimigo. Ainda bem que eu só tinha um, né? Como morre meu Tazingo? Coloquei o Abominação agora. Passar, né? Não tem o que fazer. Essa punhalada nas costas é boa, mas tem que ter um Lacaios adversário. Sem dano, pra eu poder usá-la, né? E causar dois de dano nele. Então primeiro eu tenho que esperar que ele entre. E entre com criaturas aí. E criaturas que de preferência não tem a vida muito grande. Porque se for acima de dois, ele causou dois, mas não faz mais nada. Eu não posso dar dois no mesmo... Porque aí já ficaria com... Com ferimento. E com ferimento eu não posso usar ele. Olha aí. Usou a arma dele ali. Matou minha Abominação. Causou dano de dois pra todo mundo, inclusive ele. Agora eu compro a carta. Ele tá com... Sem nada no campo de batalha, nem eu. É muito bom essa disparada, né? Comprar quatro cartas. É só que é disparada, né? No Magic, eu não lembro nem uma... Nenhuma carta assim. Uma única carta que compre tanta carta como essa. Acho que no máximo três. Normalmente duas cartas. Eu não lembro nem de três. Lembro de duas. Signing Brody. Pagando com vida também, além do custo humano. Eu tô com aquela carta ali que causou um de dano pra todos os lacaios, né? Eu acho que eu vou usar ela, né? Qual é a pessoa machando a sua cabeça? Mas primeiro... Eu acho que eu fiz besteira aí, viu? A besteira que eu digo... É melhor usar logo essa... Não. Era melhor usar logo aquela... Aquela carta ali. Porque agora ele pode causar um dano ao... 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 Lacai. Ó. Se eu tivesse destruído os lacaios antes, ia causar... Olha o personagem dele. Teria sido melhor destruir logo os dois. É, aí como eu não consegui usar aquela pra matar dois... Mas eu resolvi poupar ela e deixar ela ir pra outra... Outra vez. Outro turno, né? Lá vamos nós. Acabei usando aquela que causava dois de dano... A um lacaios sem ferimentos. Próximo turno já posso entrar com a minha Valira, né? Vasta. Essa carta não é legal, né? Mesmo assim... Eu não gosto desse... Caçador porque... Quer dizer, eu não gosto assim. Eu não gosto, mas... Ele é um personagem que esse... Esse... Heróico dele, causando dois de dano... Tá certo que é só no personagem, mas é muito chato. Porque, por exemplo, do Mago, causa um de dano a qualquer alvo. Mas... É só um de dano. Esse aí causa dois... Ao personagem. Quer dizer, se ele ficar fazendo isso o tempo todo, quase todo turno... Ele é capaz até de ganhar um jogo nisso. Você não pode escapar da sua... Ah, eu coloquei a Valira... Não tem como pagar mais nada. Usei aquela carta que tem custo zero pra causar dois de dano. O silêncio da morte. Bati no herói dele, duas vezes. Acabou minha arma, agora a Valira não tem mais arma. Tem uma carta aí que... Diz o seguinte... É... É, mas é exatamente... Eu tenho a possibilidade de comprar uma... Uma arma. Tem a possibilidade. Entrou de novo. Ele tinha comprado as duas cartas, né? Essa aí que causa dois de dano. Agora, por exemplo... Eu posso usar o assassinar, mas aí se eu usar o assassinar, o que acontece? Eu ganho outra cópia dele e não tem como usar. Mas eu acho que não tem muito pra onde correr, não. Porque se eu deixar ele vivo, eu tô com pouca vida já. Melhor matar logo ele mesmo. Eu ainda tenho outro assassinar. É ruim usar essa outra carta aí. Porque se eu usar ela... Aí eu perco a chance de aumentar. Dar mais quatro, mais zero. Mais quatro, mais zero. Mais quatro de ataque, né? Se eu usasse agora. Porque não tinha nenhum Akaiu meu no campo de batalha, né? Pra dar esse mais quatro. Eu tinha que entrar primeiro com um. Por isso que eu preferi deixar ela guardada. Pra no próximo turno eu tentar usar ela. Vamos lá ver o que eu ia colocar no campo de batalha. Colocou essa arma. Pra bater em mim. Casar mais dois com o poder heróico dele. Mas de pouco em pouco, ele vai minando aí a minha vida. Do meu herói, né? Precisamos purificar a nossa vida. Coloquei a clériga. Exatamente, aumenta mais um, mais um. Agora sim. Agora eu coloquei a química. Que aumentou mais quatro pro meu... Acoliquilador. Não tem muito o que fazer. Eu não tenho... Como pagar o custo dessa outra química que foi pra minha mão, né? Interessante. Por que é que não foi a clériga? Agora eu achei estranho. Porque... Como eu entrei primeiro com a clériga... Eu acho que era pra ter sido... Ela que tinha sido copiada. Estranho isso. Será que tem alguma relação com o custo? Eu não sabia que tinha de onde. Agora é bater, né? Só que eu não posso bater nesse turno, né? Não, eu posso bater com o acólito, né? Não, já bati, né? Pra sentar no tom dele. Olha aí. Causou três de dano. Colocou um lobo. Vai me causar um de dano. Aí eu comprei uma carta. Não sei porque que ele escolheu o acólito. Eu acho que ele tava pensando De botar esse lobo pra me matar no clássico. Mais um de dano no acólito. E aí ele me fez eu comprar mais uma carta. Ou seja, tá vendo como esse acólito é bom. É por isso que eu gosto dele, ó. Leio. Ganhei e comprei duas cartas sustas dele. Agora eu posso usar esse traição. Notamente. Eu usando traição, Eu vou ganhar outra traição na minha mão. E aí ele matou um. Ficou só um. Coloquei o traição de novo. Matou o outro. Ficou só com um de vida. Agora eu posso usar essa carta aí Que causa um de dano. Posso usar agora o malabarista. E posso bater 13 nele. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Olha aí, essa carta aí atrapalhou, viu. Causou 2 de dano a todos os meus personagens. Todos os meus lacaios. E todos os meus lacaios morreram. Porque todos já tinham menos 2 de vida. Eu acho que a intenção dela naquela hora de... Bater no meu... A coisa que foi isso, né. Bateu agora na minha... Bateu agora na minha... Eu não me lembro como é o meu nome desse personagem, desse lacaios aí. Sacerdotisa, né. Sacerdotisa de alguma coisa. Entrou, causou dano em mim. Matou a sacerdotisa. Eu acho que eu vou entrar... É, eu vou primeiro matar ele. Porque eu tô com pouca vida, eu só tô com 9. Depois eu vou colocar a minha curadora. Pra eu ganhar 2 de vida. Ó, eu comprei outra dela. Eu recebi outra dela por causa da carta. Mas se eu não tinha... Como eu tinha usado o assassinar, não tinha mais mana pra pagar. E mais 2 de vida. De novo vou a 9, ele acho que vai bater... Não bateu, guardou. Agora, ó. Se eu colocar o Ogro, eu bato forte. Mas não tenho como gastar, comprar mais nada. Aí como eu queria jogar mais uma Naja, eu coloquei a segunda Naja. Ele foi a 10, eu passei pra ele. Tô com duas Naja que batem e matam qualquer criatura, por maior que seja. Mas ele vem com esse tiro rico de novo. E mata uma das minhas Naja. Mais só uma. Vai dar mais 2 de dano. Mas o poder heróico é chato. Eu já perdi partida, pessoal. Só porque o cara ficava dando esse heróico o tempo todo, o tempo todo. E teve uma hora que a partida se arrastou e o cara acabou ganhando só por causa desse heróico aí. Vamos lá. Ó, a combinação dessa rajada de lâmina com a lâmina do assassino é muito boa, viu, pessoal. Eu aprendi isso hoje. Hoje eu aprendi isso, porque você joga essa lâmina do assassino e depois joga a rajada de lâmina, ele causa o dano da lâmina pra todos os lacaios inimigos do oponente. Ou seja, que é muito lacaio, ele mata vários, porque se eu não me engano, essa lâmina aí causa uns 3 de dano, se eu não me engano, nela. Então, causa 3 de dano pra todo mundo, todos os lacaios do nosso inimigo. Será que é agora que eu mostro isso pra você? Ah não, eu vou bater logo e acabar a partida. E é mais uma victory, pessoal. E você já sabe, se você gostou desse vídeo, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. Não esqueça, compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos que gostam de Magic, podem passar a gostar de Hearthstone se já não gostam. E não esqueça, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, valeu, até a próxima e... Fuuu!